O que é a consciência negra? O que é a consciência negra? O que é a consciência negra? E a gente vai estar finalizando aqui na frente ao Renato Medrário com algumas apresentações culturais, que vai ter samba de roda, apresentações de capoeira, apresentações de dança afro. A própria colega Juliana do Jerusalém, que foi a vencedora do concurso de música, vai também estar cantando. Além de que vai ter a sessão aberta também na Câmara, uma sessão especial falando sobre a consciência negra. Como é que você analisa o vereador Lauro, conversando com o vereador Zé Cala aqui no final da sessão, ele falando a respeito de se criar uma mobilização, no caso de criar um projeto de lei que venha criar a data de feriado no município de São Felipe, no dia da consciência negra. Você acha isso realmente algo importante que vem realmente incrementar ainda mais esse movimento no nosso município? Com certeza. Em 9 de janeiro de 2003 foi criada a lei 10.639, ao qual propiciou a comunidade negra vários benefícios. Inclusive foi nessa data que foi estipulada, dia 20 de novembro, como o dia da consciência negra. E infelizmente, assim, aqui na cidade ainda não tem tanta relevância essa data. Duas das Almas já foi estipulada como feriado, Rio de Janeiro e São Paulo esse ano também aderiram. Infelizmente Salvador, que é a capital mais negra do Brasil, infelizmente não aderiu a esse movimento ainda. E eu fiquei feliz e vibrei muito aqui quando os vereadores citaram essa presença. Vamos agradecer aqui ao GF, diz a ele que o microfone está sempre à disposição dele para qualquer tipo de esclarecimento. Que evento também, né? Levar para toda a nossa sociedade essa consciência sobre essa questão desse movimento. Muito obrigado, meu querido. Uma boa noite para você e a todos vocês.